Olá gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, satisfação que sou o Orlando, canal Vivo do Sertão, prazer imenso, eu quero agradecer a todos os inscritos que vêm se inscrevendo no nosso canal, que vêm apoiando, que vêm compartilhando, comentando, então meu muito obrigado a cada um de vocês, tá certo? E deixa aquele joinha pra fortalecer o canal, deixa eu tomar aqui um cantadrezinho aqui, a nossa senhora, pra gente começar mais um vídeo, aqui no sítio Lagoa Nova, município de São José do Belmonte, Pernambuco, e a gente vem aqui mostrar um roçado de manga aqui de Francisco Tavares, né, ele já foi prefeito da cidade de Verdejante, Pernambuco, e a gente vinha combinando, né, e hoje chegou o dia da gente vir aqui mostrar um pouco o processo, como é de tudo que que acontece pra colher o fruto, né, que exige a plantação de manga, então ele vai explicar pra gente, e a gente vai mostrar pra vocês. Até ali. Até ali. Oi, Orlando, prazer em recebê-lo. Prazer em todo lugar. Tranquilo? Tranquilo demais. Muita novidade boa pra gente. Rapaz, a gente tá sempre na luta aí, mostrando nosso povo, nosso sertão, nossa cultura. Isso que é importante. E aí a gente tem que estar mostrando o que é nosso, nossos trabalhadores, né, e a gente tem que estar sempre junto, né, mostrando a nossa cultura, nosso nordeste e nossas agriculturas, né. A gente veio aqui hoje pra gente mostrar um pouco aqui todo o trabalho, todo o manejamento do início, começo, meio e fim, né, que é o trabalho de colheita de manga, do plantio até a colheita. Com certeza, nós estamos à disposição pra apresentar pro seu canal, dar um abraço a todos os seus assinantes, né, e que ouvem, que participam do processo, e mostrar realmente os caminhos que a gente pode trilhar pra desenvolver a região, né. Esse é o caminho. Produzir manga é um produto, assim, não é muito fácil, né, tem suas dificuldades, como toda produção tem. Mas ela é um produto que adequa a qualquer lugar e tem uma produção muito, muito, vamos dizer assim, consistente. Pouca doença, pouco controle e dependendo do manejo, é uma atividade muito lucrativa. Muito lucrativa e gratificante. É, com certeza. Hoje é aqui na sua fazenda, é bom, porque você gera emprego, né, trabalho de família, é uma coisa que é importante pra nossa região, né, pro nosso sertão, que é a forma de gerar emprego. Além de você trabalhar, você tá gerando emprego, seu pai de família, né. Isso. Quando eu e meu pai resolvemos fazer isso, o pensamento é justamente demonstrar pras outras pessoas, pros outros produtores, pros outros donos de terra, donos de propriedade, que a gente tem que fazer algumas coisas pra melhorar a região. Porque se a gente ficar esperando que venha alguém de fora lá, não sei de onde, Recife, São Paulo, fazer as coisas por aqui, não vai, não vai aparecer. Então tem que ter investimento na nossa região mesmo, pessoas que se dispõem a fazer isso, né, seja na manga, seja na goiaba, seja no maracujá, seja na tomate, na cebola, né, e seja no caju, né, que a gente tem uma área muito propícia pra isso tudo, né, entendeu? Então é preciso que a gente mostre a força, o governo, os bancos, principalmente os oficiais, que são Banco do Nordeste e Banco do Brasil, eles incentivam esse tipo de serviço. Então é preciso que as pessoas comparem um pouquinho pra gente produzir alimentos. Alimentos. Esse aqui é um alimento que vai alimentar a mesa de muita gente. É verdade. Então é isso aí, senhor. É perfeito. Então, tô aqui, mas Chico, ele vai continuar aqui o processo, a gente vai mostrando aqui com tudo, né, Francisco? A gente começa por aqui mesmo? A fase, a produção da manga, não é tão difícil de ser implantada, né? A primeira parte que você faz da análise do solo, tem que ter uma análise, né? Tem um sistema de irrigação, que tem um sistema de irrigação, você pode usar, aqui é microaspersão, você que tá vendo lá embaixo, lá embaixo, né, um pontozinho de microaspersão, né, por conta do solo daqui, é um solo arendo, né, e a gente preferir usar o microaspersão do que o botejamento. Aí, depois de seguida, você faz o plantio, e aí ela tem de três anos a quatro anos pra começar a produzir. É de três a quatro anos. Entre três a quatro anos, dependendo do seu manejo. Depois de todo o processo. Seus trabalhos, né? Isso. É o sistema. Como eu falei individualmente com você, a manga, com qualquer fruteira, ela precisa de inverter a sua fertilidade. Porque se você, a fruteira, ela só dá frutos uma vez por ano. Mas como você quer vender seu produto no melhor, no mercado, e você tem o menor preço, então você tem que produzir naquela época que o mercado tá querendo o produto. Se não, você não vai ter a quem vender a sua produção. Então, o primeiro passo é você saber esse período. Então, geralmente, eles chamam de janela. Janela é aquele período que tá aberto à comercialização. Então, naquela janela, se seu produto estiver pronto, você vai comercializar bem. Se não tiver, né? Você vai perder a oportunidade e vai vender num preço bem abaixo do mercado. Esse é o segredo, tá? E da comercialização, né? Então, a gente vai podando ela, vai moldando ela, né? E quando chega o período, a gente começa os tratos culturais. Culturais, né? Que são uma das coisas mais importantes. Vamos atravessar por aqui. Bora. Então, fica longo lá. Isso aí, Ramal. O serviço é grande porque quase tudo que você faz no plantio, você faz manualmente. Tudo manualmente. E aí tem que ter pessoas, gente, né? Pra você fazer o trabalho. Aí já é uma forma de ajudar as pessoas também, né? E um trabalho extra, né? Com certeza. Não é, filha? Vocês podem ver. Então, quando a manga tá pronta, quando a planta tá pronta pra produzir, tá preparada com seus tratos culturais, com suas alimentação e irrigação bem equilibrada, aí ela vai produzir. Quando ela vai produzir, então, como a gente coloca a manga pra produzir no sistema de irrigação, a gente tem que mudar, como eu falei, o sistema de fertilização dela. Como é que a gente muda? Muda com o sistema de produto PBZ, que é chamado de cutá, pra que ela pare de brotar, como ela, essa daqui, parou de brotar, né? Você veja que ela aqui, ela parou de brotar. Aqui já faz 60 dias que ela recebeu o cutá. Então, ela para de brotar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pra ela parar de brotar. Depois que ela para de brotar, aí a gente vai entrar no processo de maturação. A gente tem que maturar o ram... Tem que maturar a parte que vai florar, né? Inclusive, essa parte aqui a gente tem que tirar. Então, essa parte aqui tem que ser... tem que entrar no botão floral, né? Ela tem que ser... é ficar pronta pra florar. Senão, ela não flora. Você veja que aqui ela está começando a querer florar, né? Então, esse aqui é os pontos que a gente não pode perder os prazos. Tem que poder trabalhar... E no período de chuva, atrapalha um pouco essa produção, porque inverte a polarização da planta. Então, o primeiro ponto é o cutá, espera 60 dias pra ele fazer efeito. Depois, a gente faz a limpeza daqueles brotos que nasceram, que são os mais novos, que não vão dar tempo de fazer a maturação. Aí entra no processo de maturação, que é mais 30 dias de preparo, de colocar adubo, de botar maturadores, pra que ela venha a ficar madura, né? A gema tem que ficar madura pra poder florar. Pra florar. Então, essa aqui... É um processo. Que eu quero que... Um exemplo é essa daqui. É uma manga quente, que ela está na fase já de indução. A gente saiu da fase de maturação, maturou a gema. E agora já está na fase de induzir ela agora. Está dizendo induzir. Por que induzir? Pra enganar ela. Pra ela pensar que nós estamos num período fértil. E a gente está no inverno, né? Então, a gente tem que... Inverno não, na seca. Então, a gente está induzindo ela a florar. Pra florar, né? Então, de seis em seis dias, a gente aplica ou nitrato de potássio ou nitrato de cálcio, pra ela poder ter reserva e dar uma secada nas folhas, pra que ela entre em estresse... Estresse hídrico. É a falta d'água. Ela está com 60, 80 dias que não recebe água. É o que eu estava falando aqui, né? Isso. Ela não recebe água, porque se ela receber água... E ela está com 60 dias, mais ou menos? Ela está com 70 dias que não recebe água. Não recebe água, né? Então, ela tem que ter esse estresse hídrico pra ela sentir a necessidade de água. Quando ela sentir a necessidade de água, aí ela receber a indução. Ela começar, ao invés de... Ao invés dela brotar, ela florar. Ela florar. Poder arrepiar a produção. Mais na frente, a gente vai ver a área florada. Isso. Aqui você está vendo essa garrafa que você perguntou. Isso. O sistema de garrafa é um sistema de proteção contra insetos inocidos aos frutos. No caso, a mosca, né? A armadilha é pra que a gente saiba qual é o tipo de inseto que está atacando os frutos ou as folhas, pra que a gente possa fazer a correção devida com o produto adequado. Adequado, né? Pra não ficar gastando com o produto e algum produto que não seja o indicado, né? Isso. Então, essa é uma área de quente. Quente é... Que manga é essa daqui? Essa aqui é a quente. É a quente mesmo, né? É a manga quente. Ah, é sim. Agora eu entendi. Ela é um pouco mais arredondada. É um fruto muito, muito, muito doce, muito gostoso. E que ela tem uma dificuldade de indução. Ela é um pouco mais trabalhosa, um pouco, né? Ela é a mais trabalhosa, mas é a fruta mais importante. Entendi. Com quantas variedades de frutos de manga você trabalha aqui, Ico? Aqui nós temos três variedades. A gente tem essa aqui, que é a quente. Temos a quente, que é onde a gente produz mais. E nós temos a palma. A palma, né? E já está em... A que a gente tem já está em fase final. Já está na fase de negociação e comercialização. Entendi. Então a gente divisa aqui nossa área de produção em quatro períodos. Quatro períodos. Um para abril, outro para junho, outro para setembro e outubro. Então a gente tem quatro períodos. É quatro divididos. Aqui é tudo programado, né? Tudo para sair tudo. Isso. Tem que sair tudo dentro do cronograma. Do cronograma, isso. De produção e de comercialização. Isso, correto. Aqui na frente a gente vai chegar na outra variedade de mangas, né? A gente vai chegar na variedade de cake, onde você vai ver que ela já está na segunda fase. Na segunda fase, que é a fase de floração. No caso ela é... A floreta florada. No caso são quantas? Três fases. Para poder chegar ao fruto. Não, ela tem várias fases, né? Como eu te falei, tem a poda. Depois da poda, a questão da paralisação da brotação. Aí depois a gente faz a maturação do ramo, que nós já maturamos aqui. Maturar o ramo é um ramo ficar maduro, né? Para poder, como eu te falei, a flor só nasce se a gema estiver maturada. Se ela estiver cheia, se ela estiver pronta. Se ela não estiver pronta, ela não vai maturar. É isso aqui que eu falo. Aí você vê que a gema aqui, ela está cheinha. É. Está vendo? Se você pegar outra gema aqui, olha aqui. Aqui a gema já está mais fraca. Está vendo? Então essa aqui é a segunda fase. Essa aqui é a fase de maturação. A gente já maturou. Para ela chegar assim, a gente teve que botar bastante produto. Para poder chegar a esse nível aqui, né? E o segundo aqui é o que nós estamos fazendo agora, que é já... Já nós estamos fazendo agora a indução. A indução é a última fase para ela florar. Para ela florar, né? Para ela florar. É isso aí. O caminho é esse. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Você tem que maturar, depois induzir e ela florar. É. O processo é... É contínuo. É contínuo, né? Você não pode parar e não pode perder tempo. Se você perder uma semana, se você perder... Se perder... Uma semana pode demorar. O processo pode ter que começar tudo outra vez. Tudo novamente. Tem um processo que acaba tendo que estar focado, né? Focado. Está focado. Para não perder o foco. Se perder... A partir daqui você tem a manga quente, né? A partir daqui você tem a manga quente. Essa área aqui ela já está florada, né? Você vê aqui... E aqui ela está com o botão... Chama de botão floral isso aqui. Isso aqui chama de botão floral. Aí ele saiu dessa fase. E agora está nessa fase aqui. E agora está nessa fase aqui para poder a flor abrir. Quando a flor abrir aqui, ela vai começar a sair os frutos, né? Você veja aqui que tem um pontinho aqui que isso aqui é bicho. É inseto que a gente tem que combater, ó. Ele vem e suga. Está vendo aqui? Por isso que a gente tem que botar a proteção. Isso aqui tudo, isso aqui, ó. Isso aqui é... Isso aqui é inseto predador. Está vendo que ele vai sugando. Isso aqui ele está chupando a água do produto. E tem uma área aqui que a gente está invertendo por conta da área. Aqui vai sair o broto, porque a gente botou produto para ela, ao invés de brotar, ela florar. Isso. Isso aqui chama de botão floral. Botão floral, né? Então é isso, quer dizer, ó. O processo que ele começou lá atrás, na manga quente, para hoje chegar aqui na manga quente, né? Nesse processo aqui. Isso. Para poder começar a ter o fruto da... Daquela área, sai daquele ponto, né? De ponto de indução para o ponto de floração. Isso. Aí aqui ela está florada. Você veja aí a floração dela, ó, como está toda. Você tem aí 70, 80% de floração já. É, está bem surtido. Ela começa a receber água hoje. Ela só faz... Ah, bom, está aqui a recomeção, né? Aqui é irrigação. Ela está ali que está saindo água. Entendeu? Aí aqui ela vai receber hoje, pela primeira vez, como é a primeira vez, ela vai receber seis horas de água aí. Seis horas de água aí. É. Por quê? Porque tem algumas folhas, como eu lhe mostrei, que estão mudando de broto para flor. Então, quando você bota muita água agora, ela vai vir com força. A força da água vai... Eu imagino você caminhar, fazer uma caminhada de dois quilômetros, três quilômetros, dez quilômetros. Então, você está doido para quê? Para beber água, né? Para receber água. É verdade. Então, quando você recebe água, é isso que ela está recebendo. E tomar bastante água. Então, ela está recebendo água. Agora, ela vai respirar e esses... Criar um novo folgo. E esses brotinhos aqui que estão vindo. Olha o brotinho vindo aqui, branquinho. Está vendo? Esse branquinho aqui já é flor. Já é flor dela. Porque ela já mudou a sexualidade dela. Já mudou de macho para fêmea. Isso, isso. Aí tem áreas aqui, olha, que não veio ainda. Aqui não veio ainda. Ela está vindo, olha. Ela está vindo. Mas o que é que acontece? Põe a chegada da água, vai estimular ela a sair logo. Por isso que ela vai receber uma pancada de água aí. É isso aí. É isso aí. Aqui, já temos... Aqui é... Daqui nós estamos... Aqui, a área todinha está florada. A gente vai passar para outra área, já que está com fruto. Já com fruto, né? Está recebendo adubação, está recebendo água, está recebendo tratos para ela... Começar a desenvolver, né? A aumentar. Na verdade, ela já desenvolveu, né? Uhum. Já desenvolveu. A gente não tem... O fruto, primeiro ele vira o frutinho. Aqui vai ter abelha. A gente tem criação de abelhas aí. É, né? A gente tem caixa de abelha para poder fazer... Para ajudar o processo da manga, né? Do fruto, né? Para ajudar o processo do... É. Está bem carregado, viu? Graças a Deus, está bem. É. Então é isso, gente. A gente se vira aí no início lá. Todo o processo no começo também da manga quente. Agora nós estamos na manga quente. E agora a gente vai para o outro... Para o outro... Para o outro roçado, que a gente vai mostrar o processo já. A gente está fazendo um trabalho aqui, grande, para controlar isso aqui. Isso aqui é uma doença. E é? Que a gente chama de má formação floral. A gente tem que tirar... Aí, no caso, tem que tirar. A gente tem que tirar isso aqui. O que é que acontece? Isso aqui não prejudica. Prejudica a produção. Mas se tiver no período... Se tiver no período de... Vamos caminhando. Para. Se tiver no período de chuva, aí o que é que acontece? A água bate aqui e ela não sai. Ela fica molhada. Fica presa, né? Ela fica presa. A umidade aumenta aqui. Com a umidade, aparecem pragas. E essas pragas prejudicam os frutos. Então, a gente tem que tirar. Tem que tirar todinho. Tem que tirar da planta. Não pode jogar no chão. Temos que tirar para outra área. Tem que tirar para fora, porque está infectado, né? E queimar aqui para poder não infectar. Ah, entendi. Para não infectar toda a sua. O trabalho maior que a gente está tendo, para dar um exemplo aqui a você melhor, é esse aqui, ó. Isso aqui é má formação floral, ó. Está vendo? Então, isso aqui tem panícola aqui. Isso se chama de panícola. Panícola. Essa panícola aqui, ela está, vamos dizer, sadia, né? Mas aqui ela está na área de má formação. Está infectada, né? Isso. Se chover, é um perigo para a produção. É tipo o agricultor tem que ficar fiscalizando, sempre, né? Sempre atento, né? Porque tem que estar todo dia olhando. Tem que andar aqui na roça, tem que andar em uma área, quanto maior a área aqui, melhor. Melhor. Mas o principal para saber se está tendo ataque de pragas, né? Pragas, né? É isso aí. Que vão prejudicar. Aquela questão que eu falei do escoramento, ó. Como essa galha aqui, ela está encostando no chão. Então, a gente tem que botar um escorazinha para ela vir para cá. A gente tem que botar um escorazinha para ela vir para cá, para o chão. Senão, ela vai ter problema. É. Então, a gente está saindo aqui no final aqui da manga Kate. E agora a gente vai para o outro roçado agora, para mostrar já o processo de desenvolvimento da manga. Então, continue no vídeo aí e a gente vai para a outra roça. Então, gente. A gente continua no vídeo. Você pode ver aqui a paisagem. É um sítio muito bonito. Aqui no sertão. Ali a gente passou pela manga quente. Por outro, uma lei a manga Kate. E agora estamos chegando aqui no outro pomada e manga aqui. Essa manga aqui é Kate, é, Francisco? É. Kate, né? Ela está a manga avançada, né? Ela já está com frutos. Os frutos já estão programados para serem colhidos no mês de junho. No mês de junho. Aí aqui a gente está fazendo um tipo de limpeza que o pessoal chama de toalete, que é de limpar. Para deixar o fruto aberto, para ele poder receber a proteção, né? Toda a proteção, isso. Aqui, essa cor branca aqui é para o sol não queimar. Esse é cal, né? Esse é cal, para o sol não queimar. Aqui, eles estão fazendo justamente isso aqui. Tirando esse... Eu não estou com a tesoura aqui. E é justamente para tirar esse caule aqui. Para não ficar manchada a manga. Tem que ter esse processo também, né? Não ficar, tem que tirar esse aqui, porque senão o sol mancha. Ah, ela vai queimando, né? Não, ela aqui, ela está queimando aqui. Aí aqui não está queimando justamente porque isso aqui fazia sombra. Ah, o calzinho. E aí aqui já foi feito esse vício de limpeza aqui, para poder ficar ela aberta. Ela aberta para poder desenvolver, né? Isso. Aqui, olha. Aqui já está no aparelho. Isso aqui são frutos. Aqui são frutos que... Os frutos de aborto. Tem o primeiro aborto, que é a menorzinha. E o segundo aborto. Porque isso é normal. Porque a folha... Quando a gente bota ela para florar, ela vem um cacho aqui, como você está vendo. Aqui tem um cacho. É difícil uma manga quente de cacho. É difícil. É. Aqui a gente consegue... Ela sempre... Ela vem individual, né? Ela sempre vem individual, né? Mas aqui a gente tem conseguido que ela venha de cacho. A gente tem que tirar esses excessos aqui, para poder jogar o sol. Então, aqui ela vai fazer um aborto. O que é um aborto? É a quantidade de plantas, de frutos, que a planta suporta. Suporta, né? Entendeu? Uma mulher grávida suporta quantos filhos? Cinco, seis, mas também vai sair um menininho pequeno. Então, quanto mais fruto, o fruto é menos. Quanto menos fruto, o fruto é maior. Então, esse aqui é aborto, que a gente tem que tirar para não dar doença. Isso aqui aparece doença, principalmente a traquinose. Aí a gente tem que botar ela, pelo menos, no sol aqui, para não receber a água, para não dar a temperatura do fruto. O fruto é para o desto ali dentro. Para o desto lá, né? Lá embaixo tem o pessoal trabalhando. É justamente fazer essa limpeza aqui. Faz essa limpeza aqui, olha. Está vendo que esse aqui está limpinho. Já esse aqui, olha. É o outro cacho que a gente tem. É. É. Esse cal branco aí, esse cal branco aí, coloca nas mangas, é para quem mesmo. Esse cal branco é justamente para o sol não queimar. O sol, você vai ver lá em cima, frutos queimados. E aí é prejuízo, entendeu? Queima, não tem como medir. Aqui, o pessoal ali está fazendo esse trabalho aqui, olha. De tirar esse, essa... O caulezinho, né? Esse negócio aqui, e o pessoal tem que tirar para poder o fruto ficar livre. Entendeu? Então, esse aqui tem que tirar para ficar limpinho assim. E esse aqui é cal. O cal aqui, quando vai para exportação, eles lavam e tiram o cal. Entendeu? Para ficar bem com a cor dela mesma. Então, é isso aí, gente. Tem que tirar para ele ficar limpo. Para ele poder receber... Esse palmar aqui é todo da Kate? Até... Aqui são dois mil pés de Kate. Dois mil pés, né? Dois mil pés de Kate está todo assim, florado. Essa floração já tem 60 dias, 70 dias. 70 dias, no máximo. Aí, em junho, já vai começar a colher os frutos, já. Essa área aqui é daquela programação que a gente falou, né? É. Essa área aqui, ela tem que estar programada, receber. Você veja que ela está recebendo aqui a sobra. Você veja que ela recebendo a sobra, o fruto diminui. Diminui, né? A gente tem que mandar cortar esse pé de pós, porque o fruto não... Ela tem que receber o sol, o ar. Ela tem que receber o sol. É. Tem que ficar livre de sombra, né? Para não prejudicar. Aí, os peçores aqui, né? Lágua aí. Tá vendo? É. Esse fruto aqui, a gente já está tirando. Esse fruto aqui, a gente tem que... Tem que tirar todos, né? Pagar para o trabalhador tirar esse fruto aqui. Já para fora, né? É, não pode deixar, não. É, rapaz. O processo é grande, mas é valioso, viu? Valioso. E realmente, para tudo hoje em dia, a gente tem que ter trabalho, né? Você tem que trabalhar duro para poder colher os frutos, né? Por isso que tem a palavra, né? Trabalho firme para colher os frutos. E aqui está, ó. É, porque, assim, várias pessoas achavam que eu não conseguiria fazer esse serviço. Realmente, eu dei um pouco de trabalho, a gente está tendo um pouco de trabalho, porque eu não tinha costume de trabalhar com roça, né? Isso. O meu trabalho sempre foi voltado para a política. Para a população, né? E aí, a gente tem que fazer uma experiência para mostrar às outras pessoas que a gente pode, a gente pode e deve produzir para melhorar as funções. É isso aí, é verdade. Então, assim, eu, na verdade, o meu pai sempre falava para a gente incentivar os outros, para que a gente mostrasse, porque é muito fácil, acaba chegar e dizer, ah, produzir há pouco, ninguém produz, você tem que trabalhar, trabalhar, mas você tem que saber pouco, né? É. Aqui eu faço de tudo um pouco, muito mais, até para mostrar às pessoas que qualquer um pode fazer isso, né? Basta querer, né? E a gente tem que fazer, dar o exemplo, né? Eu não posso chegar aqui e fazer de conta que não sei fazer nada, até para você saber se o serviço é bem feito, se não é bem feito, se é demorado, se não é demorado. E aqui, a gente vai me mostrar a palma. Agora aqui é a palma, né? Ela já está pronta para comercializar. Ela é uma manga mais, assim, carnuda e grande, né? A gente vê o tamanho dela, a diversidade do tamanho, né? A variedade é diferente, né? Ela aqui, ela é difícil, porque ela é... Quando você pega muito nessa manga, ela quebra com facilidade. Ela é sensível, no caso, né? É por causa do peso dela. Do peso, né? Entendeu? Aqui você tem a área aqui, que aqui já tem dado um trabalho, ela florou no mês de dezembro. Na verdade, a gente perdeu um pouquinho de tempo, porque ela era para ter florado em novembro, pelo menos. Aqui foi feito os tratos, porque nós estávamos em época de chuva. Isso aqui a gente tem que tirar, porque ela não tem caroço. Não tem caroço, né? E vai comer o alimento das outras. Então, aqui você não pode ter manga podre dentro. Tem que estar... Não pode... Você tem que estar... Sempre fazendo uma limpeza, né? Hein? Sempre fazendo uma limpeza para... Sempre que está limpando e não deixando ela aqui, como que eu falei aqui, que não pode deixar ela encostar no chão. Encostar no chão aqui, ela morre. Ela... Entendeu? Aí já... Prejuízo, né? Aí é prejuízo, né? Pegar uma escorazinha daquela e voltar aqui, ó. Ah, aí é de funcionar as escoras. É. Aqui tem uma escorazinha, mas não vai resolver, mas... Pelo menos só corre. Aparece... Ah, está aqui, ó. Aí tem uma escora aí. Ó, porque tem que estar escorado. Se não, ela parte do chão e quebrou. É. Porque a água... A água, ela apodrece a madeira, né? Isso, vai apodrecendo. Não é a cama, não? Não é a madrinha, não. Não é a cama, não. Pode ficar aí. Qual? Cadê o gancho? É. Claro. Não é barco. Mangapalma, hein? Essa é uma das mangas que é muito produzida no Vale do São Francisco. Mangapalma. Ó, esse que é isso aqui, que a gente não pode deixar adoecer. Isso aqui é doença, tá vendo? É. Se a gente deixar apodrecer debaixo, ela passa para o fruto. Já passa para o fruto que está em desenvolvimento. Aí é isso aqui. Não pode ter isso aqui. Entendeu? Aqui vai ter lá embaixo. Aqui vai ter embaixo. Aqui tem 750. Ah. O distanciamento. A distância de um pé para o outro. O distanciamento de uma para a outra é de dois em dois metros. Dois em dois metros, né? E aqui na rua, são seis metros. Seis metros de largura por dois em dois metros de distância de uma para a outra, né? Aqui tem que ficar passando aqui de vez em quando, para a manga você ter um peso. A manga pesa. A manga pesa e ela vai, ela vai, ela não tem jeito. Ela vai, se não fizer a escora, ela vai. Por isso que já tem a lei, as escoras ali, né? Para poder usar. Aqui já foi feito um repasse. Aqui a semana já foi feito um repasse. Como vocês podem ver aqui, gente, ó. As escoras que eu estou falando, são daqui, ó. Para poder escorar ela, porque ela é muito pesada, para não encostar no chão. Exatamente. Olha aí, ó. Aqui o importante é que essa aqui não precisou de plantar o cal. Por quê? Porque quem queima a fruta é o sol do meio-dia. Então, se você perceber, A plantação aqui, ela está no sentido de poente para o nascente. Ela está frontal, né? A outra é reta. Essa daqui não é reta. Ela é um pouco... Aqui fica mais fácil de perceber. Aqui fica mais fácil de perceber. Que o plantio, ela está... Porque se ela fosse reta aqui, igual a propriedade, a queimação dela seria muito pior ainda. Seria mais grave, né? E esse lado não ia receber o sol. Entendeu? Porque sem sol, não produz. Olha, aquele problema, aquele questão do cutá que eu estou lhe mostrando, ó. O cutá, ele faz com que a planta, ela não... Se ela florar, ó. Se ela brotar, mas ela brota... Está vendo? Pinininho, ó. Isso aqui é o efeito do cutá, ó. Aí quando a gente colher, aí a gente vai ter que tirar tudo isso aqui. Está vendo? Para fazer isso, ó. Olha ela aqui, ó. Ela não deixa... Ela não deixa o broto crescer, ó. É, fica interrompendo, né? É. A gente tem que tirar, né? Aqui foi na época que foi botar ela para florar, Ela era para ter tirado isso aqui, ó. Olha ela aqui, olha ela brotando aqui, ó. É. Está vendo como é que ela fica? Isso aqui é o produto. Então, o produto para o crescimento dela. É, a gente tem que perceber até a folha, né? Fica um pouco... Isso, né? Ela ficou aqui, ó. Você está vendo? Isso aqui tem que retirar para ela voltar ao normal. Está vendo? Isso aqui é tudo o broto que recebeu o produto e que não cresceu, justamente para poder florar. Aí, como ela não florou, ela fica... É isso aí. É isso aí que você está vendo. Isso. Bom, é isso aqui, entendeu? O trabalho é esse, aí depois vem a colheta. Na época de colheta, a gente vê um caminhão, são 600 caixas. A gente tem que trabalhar aqui com duas carroças para tirar as caixas de dentro da roça. Porque eu pensava que a gente ia colher hoje. Mas o fruto, ele não está maduro ainda. Não está com a maturação... Aqui, ó. Quando lavar, vai estar vermelhinho. Está vendo? Ele não está com a maturação boa. Entendeu? A gente tem que deixar amadurecer mais um pouco. Então, isso aqui a gente deve colher a semana que vem. Ou, no máximo, daqui a uns 10 dias a gente vai colher. Então, a colher, a gente pega o caminhão e aqui tem colhedores para só colher a manga boa. Para poder exportação. Entendeu? Para poder exportar. Aqui ela colhe, bota numa caixa. Quando aquele leite sai, diminui a pressão dele. E se você cortar um fruto desse aqui, o leite que a gente coloca... É, aquele leite é da... Tem um nomezinho que o pessoal usa, o Steck usa. Mas, se o látex bater no fruto aqui, ele mancha. E é, mas... E não pode ir com ele manchado. Quer dizer, a colherdeira, o colhedor, quando ele botar a tesoura aqui, ele não pode deixar o látex... Tem que levantar um pouquinho para não... Bater aqui na casca, senão... Perder o fruto, né? É, prejuízo. É. Aí, feito isso, é colhido e encaminhado para a petrolina, para a região de petrolina, casa nova. Aqui já é exportado para fora, né, Chico? Não, a gente vende para a petrolina, a gente vende para os exportadores. Os exportadores é quem exportam. É, no caso, ela sempre vai sair para fora, né? Sim, sim. Essa daqui, você falou que tem muita plantação no vale de São Francisco, realmente porque ela é uma fruta que o mercado interno, quer dizer, o brasileiro, ele gosta muito dessa fruta aqui. Gosta bastante, né? É, os americanos, os europeus, eles gostam mais da quente, daquela última lá. Daquela primeira lá, né? É, eles gostam mais da quente, entendeu? E aí, a manga quente, aquela quente ali, o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal da área da Itália ali, eles gostam muito também. Mas o fruto que a Europa gosta mesmo é a fruta da quente. A quente, né? A quente é mais para curar. Essa aqui é vende do mercado interno, e aí vende na suíra, vende em todo lugar. Isso. E aqui, quando está na colheita, né, Chico? Não estou me interrompendo. Já vai gerar mais emprego ainda para mais pessoas, né? Para mais pessoas, né? Para a colheita, né? Para a colheita, a gente trabalha aqui com 40, 45 pessoas. Olha, está vendo? Você imagina, 40 pais de família trabalhando. Você imagina aí, né? É uma planta boa, né? É. Né? É isso aí. Até a gente tem emprego pessoal, precisa, né? Isso. A forma de... E agora, a gente quer fazer uma experiência que meu pai já tinha feito. Muita gente tem, mas não muda, que é o caju, né? A gente vai plantar aí o caju e a gente está com a intenção também de plantar o limão. O limão, né? O limão, o limão Havaí. E maracujá, seu Francisco, vocês não... Não, eu não gosto de trabalhar com maracujá, porque, assim, ele... Toda produção dá trabalhos. Exige um trabalho, né? Só que, no meu ponto de vista, eu não tenho condições de ficar levando caixa e trazendo caixa toda semana. É um processo mais... Mas já tem um serviço muito forte na produção de manga, na produção de outras coisas, até mesmo da goiaba. Mas, para você ficar... Todo dia você tem que tirar o maracujá, todo dia, senão você perde o produto. O processo é muito intenso. Então, Chico, eu acho que a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mas, se você fizer só a tomada lá do caju, que está pronta para ser mudada, a área já está pronta, só estava faltando... Caiu uma chuva para a gente não plantar sem chuva. É lá na frente, né? É. É aquela lá que você viu lá. Vamos lá, vou dar pausa aqui, né? E é isso, gente. Tentar finalizar o vídeo aqui, mostrando aqui o viveiro aqui de... Aqui são mudas de caju, que eu todos botei aqui, porque eu imaginava que a chuva ia permitir que a gente não fizesse a mudança, né? Mas não deu ainda, não permitiu ainda. A gente está jogando água aí, para não morrer. É encharcado, é? Não, esse aqui morreu aí é porque não foi colocado esse sistema de irrigação, ele morreu sem água. Aí agora tem a irrigaçãozinha, todo mundo, para... Isso aqui é infetado também, é? Isso aí é infetado, é? Aham. É infetado. Esse lá está mal, deixa a caçola ali, ó. Tá. E lá, Chico, é bem-vindo. Ah, é para aqui, né? Então é isso, Chico. Se ficar na rua só conversando... Aí não vai, não. Então, Chico, eu quero agradecer mais uma vez. Ele está tomando o seu tempo aqui, né? O tempo é ouro. E dizer a você, parabéns pelo seu trabalho que vem desenvolvendo, que vem trabalhando aqui no nosso sertão, mostrando para os outros agricultores que têm capaz, que têm coragem de trabalhar. Mostrando para eles que o nosso sertão dá fruta, basta querer, né? Vamos trabalhar. Então, você é um exemplo, né? Um exemplo de agricultores que estão trabalhando, estão gerando emprego. As pessoas precisam. Isso, exato. E a gente só tem a agradecer a você mais uma vez e dizer muito obrigado. Continue na luta e que Deus abençoe com muita saúde para seguir firme e forte nessa batalha. É verdade. É verdade. Assim, a gente só tem que agradecer a Deus, dar coragem, né? Toda hora a gente tem que estar nas batalhas e fazer o esforço. Porque, às vezes, o pessoal pensa que político é só aquele que faz política e... Mas ele tem que dar um exemplo. Ele tem que produzir. Ele tem que produzir alguma coisa. Eu posso conversar com qualquer pessoa porque a pessoa, eu sei o que eu estou dizendo, né? Então, a gente tem que lutar por dia melhor, né? É, ele está vendo a melhor. Toda a mesma coisa, não dá certo, né? Então, assim, eu estou tranquilo, satisfeito pelo trabalho, pelo resultado. O resultado está vindo aos poucos, mas vai vir. Eu acredito que vai vir com mais força. E, tranquilo, aqui está a disposição. Nesses dias aí, a gente vai começar a colher. Vamos colher os frutos que a gente planta, né? Que foi plantado, isso, exato. Mas, na frente, a gente vai vendo, o futuro vai chegando e você vai caminhando. E a gente não pode esperar por amanhã, porque a cada dia o cara está mais velho, a pessoa está mais velha. Tem que se antecipar. E a gente tem que dar exemplo para a juventude. A juventude tem que... Esse negócio, muita tecnologia é importante, tecnologia é importante demais. Mais novos tipos de emprego, de serviço. Mas eu sempre falo que nós, nosso município, ele sempre vai estar atrasado. Então, o que é que acontece? Muitos rapazes e moças não sabem o que é uma máquina datilografia. Já passou, né? E agora muitos não estão nem conhecendo mais nenhum computador. Já está direto para o celular. E não deixa de ser um computador. Mas a gente tem que produzir o que a gente pode. Se a gente não tem uma área, se a gente não tem recursos naturais, que seja rio, que seja uma área de... Como nós temos na região de Araripina, que é jazidas de materiais, mesmo que verdejante tenha a jazida do ouro, mas a gente tem que buscar outra alternativa. Qual é a alternativa da gente? É a agricultura, é a criação de animais e que tem que aumentar. Que é a nossa raiz. Quem não produz, não melhora de vida. É verdade. Porque esse negócio do camarada ficar dependendo de um ou de outro, não vai resolver a vida. Resolve não. Tem o que comer hoje, mas não tem o que comer amanhã. Então, a sustentabilidade é que dá condições. Aí fica essa dificuldade de achar que os outros vão resolver a vida da pessoa. Não. A pessoa tem que lutar. Porque a pessoa que estuda, estudou, tudo bem, eu me formei, me formei, mas não botei em prática. Para que serve o estudo? Nada. Que adiantou, né? Para dentro, né? Não serve para nada. Ah, eu me formei em agronomia, em tecnoagrífico. Mas não trabalha. Não desenvolve. Não está desenvolvendo a função. Não incentiva. Não faz alguma coisa. Então, o estudo não serviu para nada. Está em vão. É a mesma coisa de você ter um livro e não ler o livro. É verdade. Então, lê o livro e não botar em prática que é o livro. Eu sou muito direto. Então, esse negócio de ficar esperando que vai chegar emprego para todo mundo, não tem. Não vai ter. Não tem que produzir. Tem que produzir. É verdade. A quantidade de animais, o rebanho da gente, aumentou ou diminuiu? O plantio aumentou ou diminuiu? O plantio de feijão, de milho, como é que está? Aumenta ou diminui? Aí, quando você vai comprar, acha caro. Agora, é caro para quem compra, mas para o produtor é barato. Essa questão, a pessoa tem que aprender. É verdade. Às vezes, as pessoas dizem, não, o feijão não vale nada. Mas, quando você vai comprar, acha caro. É caro. Entendeu? Porque o feijão está a 14 reais. E é muito fácil. É muito fácil para o comerciante. O cara que chega lá, o comerciante, ele vai ganhar só o percentual dele lá. Ele não sabe o que é produzir. E ele não sabe como é que fica. Entendeu? Então, assim, tem uns ganhando e outros trabalhando para outros ganhar. Isso, exato. E essa é a verdadeira realidade do nosso país, do Brasil. Infelizmente, é isso mesmo. Então, eu sempre falo isso. Eu sempre falo que a gente tem que produzir. Mesmo que seja pouco, mas produzir para sustentar. Esse negócio de produzir só porque achar bonito não... É verdade. Então, meu amigo, muito obrigado pela presença. Foi uma discussão, alguma coisa. A gente está aprendendo aqui. Foi perfeito. A gente está aprendendo no dia a dia. Cada vez faz mais. Topando, levando topada. Caindo, se levantando. Cada vez mais. Eu tenho certeza que muitos que vão assistir esse vídeo, que têm interesse de entrar nesse ramo, eu tenho certeza que se vir aqui, Chico vai explicar direitinho, não é Chico? Explicar todo o processo de tudo, como começar, manuejo, do início. Se quiser, eu tenho certeza que ele vai ensinar a agricultura. Com certeza, eu não sou formado em administração de empresa. Eu não sou formado em agronomia, nem em tecnoagrícola. Mas a gente vai aprendendo que o serviço maior, o aprendizado maior é no dia a dia. Quem planta é quem sabe, quem cuida é quem sabe. É verdade. É como é que... É feito filho. Você só sabe o que é um filho se você tem. É verdade, é verdade. Você não sabe. Então é isso. A gente não sabe o que é um pai quando é pai. É verdade, é verdade. A gente fica vendo a luz entre os outros, mas não sabe. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todos os assinantes aí. Pronto. Um abraço. Tudo bom. Amém. Valeu. Eu também, meus filhos meninos, que eu não arredo. Eu sempre ouro mais eles. Agora, às vezes, eles fazem um vídeo só que não dá tozinho. Isso aí é o nosso anjo da guarda. O quebra-gá. Então é isso aí, gente. Inscreva no canal e deixa eu ver.